Alessandro, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Internacional. Muito se falou que você poderia voltar, estaria voltando para uma despedida, algo assim, mas acho que você já deixou bem claro que a sua motivação está dentro de campo e você falou em títulos. E numa das suas últimas entrevistas, antes de deixar o Inter, você falou que uma das lacunas dessa sua trajetória de Internacional foi um título nacional. Nesses quatro meses não vai dar tempo de você conquistar um título nacional porque os dois terminam mais no fim do ano. Mas se nesse final desse contrato de quatro meses você ainda estiver se sentindo bem, ainda estiver colaborando, pode haver uma nova conversa com a diretoria, de repente prorrogar um pouco mais para você, quem sabe, ajudar o Inter numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro? Você deixa essa porta aberta? Olha, não por ti, né? Eu vou responder para ti porque tu fez essa pergunta. Mas isso aqui é para a minoria. A minoria que achava que eu não poderia treinar, que eu não teria forças. Essa minoria que se incomoda com a minha presença novamente em Porto Alegre, essa minoria que de repente viste outra cor. Eu estou aqui muito vivo. Estou muito vivo, com muita força e muito feliz. Ninguém conseguiu ganhar tudo. Ninguém. Ninguém. Só que vocês, quando falam do Alessandro, vocês mudam o seu pensamento e vocês mudam a sua cobrança. Que fique claro que eu não estou falando para ti, por favor. Estou falando para aquela minoria. Que sempre faz uma cobrança diferente comigo, mas eu sempre matei no peito. E dessa vez não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Porque eu estou mais forte. Eu estou que nem o vinho. Eu estou mais forte. Então pode continuar batendo, que não tem problema. Contra fatos e contra números, não tem o que fazer. Contra fatos e números, ninguém pode. Nem eu. O fato é que não ganho um título nacional no clube. Eu fico triste por isso. Ficamos na porta duas vezes. Vice do Campeonato Brasileiro duas vezes. Eu perdi duas finais de Copa do Brasil. Minha história poderia ser muito diferente. Eu poderia estar aqui até sem camisa, falando com vocês. Se tivesse ganho dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Mas não é assim. Então eu me coloco no meu lugar. Com total humildade. E se tem essa... Essa conta pendente que não vai ser possível para mim. Mas se... Esse grupo tem que pensar que pode. Eu vou ajudar esses quatro meses. É difícil cravar, mas a minha carreira vai terminar. Eu vou jogar quatro meses. Ajudar o que eu puder. Até o 30 de abril. Eu vou fazer... O 15 de abril eu vou fazer 41. E o 30 de abril eu vou ficar sem contrato. E irei para a minha casa descansar. Sairei de férias. Mas continuarei ajudando o Inter. Continuarei compadecendo nos jogos. Porque virarei torcedor. Já sou torcedor, mas... É um atleta torcedor. Que hoje continua trabalhando no clube, mas... A partir do 1º de maio... Deixarei de fazer... Uma coisa que eu me preparei muito. Muito. São 22 anos de carreira, quase. Muito trabalho, muito empenho. Muita coisa... Deixar de lado. Com a família, com os amigos. Então... Me preparar para... Para voltar a fazer isso que... Que o futebol te tira, né? Não estou reclamando, nem... Nada, mas... O futebol tira muita coisa. Aniversário dos filhos. Família. Então... A gente vai ter muito tempo para isso, mas... Hoje eu posso dizer que... A minha trajetória no futebol vai... Vai terminar no dia 30 de abril. Então... Obrigado.